A chama aqui, uma telinha LCD do Playstation 1 monstra, pai. Esse Play 2 aqui é quanto? É vinte quanto? Esse é quatrocentos. É quatrocentos. E assim é quanto no estado? Outro avião na feira do rolo, filho. Ó, esse aqui, ó, esse aqui joga sozinho, ó, tá vendo? Ó lá, ó, gente, ó. Bora do pastelzinho, ó o tamanho do pastel do Márcio, mano. É gatinho, né? Não tá no chão, mas é barato. Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta, ó. Matou um porquinho? Eita, peste. A chama aqui, uma algema, pai. Confia. A Blu do Jurassic Park. Compra ela que você vai ter um problema, ó. Quanto que tá saindo uma telinha LCD do Playstation 1 com o Driver 2, tudo bonitinho no Combo Pack? Olha aí, gente, ó. PS Vita. Só tá faltando a bateria. E assim é quanto no estado? Ah, mano, duzentos e conto, vendo? Duzentos e conto, ó. Mas ele tá funcionando, ó, no carregador funciona. Tá certo. Duzentos e conto funciona no carregador. Aqui uns joguinhos de Playstation 3. Rapaz, esses clãezinhos aqui tem de monte na feira, hein? Esse daí eu tô vendendo baratinho, porque passa um carregador. Ah, quantos são um desse? Tá vendendo baratinho, porque aí que tá atendendo o cliente ali. Tá testando aqui. Esse tá ali, a moça falou, ó, um coisa ali, ó. Esse aqui, ó, é um engradadinho da Copa do Mundo de 2014. E cada garrafa representa um país, ó. Esse aqui é a Argentina. Esse aqui é os Estados Unidos, né? E por aí vai, ó. Deixa eu ver, ó. Tem dois engradados. Tem mais um, ó. Rapaz, quer 30 reais em cada um. Lembrando também que tá tocando um som alto aí, mano. Cê é doido, ó. Esse aqui, não sei que país que é esse aqui, não. Ah, é a Rússia. Da hora, mano. Deixa eu ver se esse aqui tá marcado também. Esse aqui é o Japão. Japão. Show de bola. Bom, eu ia perguntar, mas o vendedor precisou sair. Olha aí, pai. As oportunidades tá voando aqui, ó. Essa daqui é Jurássica, mano. Bonito, hein? Você viu esse Raptor aqui, ó. E atrás dele tem um ursão grandão. Só que eu achei um negócio mais da hora ainda. Olha aí, borracha. Aquele meguinha de qualidade na feira do rolo, ó. Com a MK3 ali, uma fontezinha pirata. E esse aqui é baratinho, né? Não tá no chão, mas é barato. 350. 350. 350. É frete grátis também, ó. Agora, chama aqui um Nintendo 64 verde, mano. Olha que delícia. Vamos ver se o direcional dele tá jogando sozinho? É, não joga sozinho, não. Esse aqui, ó. Verdadeiro, ó. Direcional bom, mano. Show de bola. Esse 64, o senhor sabe por quanto? 800. 800. Não tem um trinco e não dança, ó. Ah, é. Esse não joga sozinho, não. Esse aqui, opa. 800 conto, gente. Comprou o 64, leva o Play 2 e o Mega junto. E o Play 1 também, né? Não dá pra fazer os quatro, não? Ah, não. Não dá, não dá, não dá, não é? Olha esse aqui, ó. Com três joguinhos já, tudo completinho. 320. 320. Três joguinhos, controles em pirata branco. Que ficou... Fez um charme aqui junto com o console. Ficou bem legal esse combo aqui. Agora tem um negócio que ninguém curte. Mas eu curto, né? Alckman. É, os Alckman. Estoca física aqui, ó. Os Alckman aqui eu já tive. Não desse aqui, mas já tive. Esse do Laner Tunis, ó. Tem do Taz, tem do Piu-Piu, tem do Pernalonga. Show de bola. Rapaziada, tem muito cartuchinho. É muita nostalgia. Só que assim, a gente tá sempre falando de Super Nintendo. Falando de Mega Drive, né? Vamos dar uma atenção especial aqui, ó. PS Vita, será que esse Metal Gear Solid é bom? Sim ou com certeza? A chama aqui, a família dos borrachos. Olha o borrachos ali no cantinho. E os outros borrachos lá no fundo, lá, ó. Olha que da hora. Os borrachos finalmente apareceu na Feira do Rolo, Piu. Pra quem falou que os borrachos morreram, ó. Os borrachos estavam tudo pequenininhos no último vídeo que eu fiz, ó. Agora tá tudo grandão os porquinhos, mano. Ó. Eles estão ali, ó. Eles cresceram. Foi criado aqui dentro do rio e tá crescendo, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Outro avião na Feira do Rolo, Piu. Mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades estão voando, pai. Cê é maluco. Esse é quanto, Cinti? Esse play-tray. 500? Show de bola. Esse aqui tá quanto? 20 conto. Aí, gente. 20 conto a oportunidade, ó. Tá a hora, mano. Tá certo, patrão. Obrigado, hein? E essa algema aqui, mano? É de brinquedo. Oi? É de brinquedo. É de brinquedo? É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Sai quanto a oportunidade dessa? 20. 20 conto também? É, aqui não vai ter um problema, hein, mano. 20 conto só de raiva, ó. E aí, gente? Cê acha que tá no precinho? Com certeza. Da hora, né, mano? Achamos aqui uma algema, pai. Confia. E tem mais jogo aqui, ó. Vou mostrar mais um aqui, ó. Assassin's Creed. Esse aqui eu lembro que a Americanas uma vez tava vendendo a um real, mano. É, mano. Eu não comprei. Esse aqui é como se fosse o Smash Bros. da Sony, né, mano? Deu muito errado esse jogo. Mas é um jogo muito bom. Bom, agora um jogo que a gente vai conhecer é esse aqui agora na tela. Marvel Super Heroes. Eu achei aqui... Como é que é o nome dele? Raya. Raya. Senhor Raya, do Procurando Nemo. Foi isso que o vendedor falou. Ó, que da hora. Quanto é essa oportunidade? Essa oportunidade... É só oportunidade. E o precinho de 150 reais. 150 reais? Eita, peste. Já vai vir com o aquário junto? Ou é só ela, assim? A gente tá aqui. Não dá pra levar mais uns 4 pra completar o preço? Não. Ó, gente. E aqui é os de 5 conto, ó. Os Minion. Minion não tá valendo nada. 5 conto. Não tá valendo nada. Tá valendo nada. Achou a Minion no chão, pode deixar lá, pai. Carrega não, senão é peso. Aqui é uns bonequinhos do Dragon Ball. Quanto que é um Velociraptor desse? Esse aí tá 40. É a Blue. A Blue? A Blue do Jurassic Park. Pô, da hora. 40 conto, só de raiva. Aí, gente. Comprar ela que você vai ter um problema. Eu tinha preconceito com jogos de Lego, mas eu depois comecei a jogar, mano, eu achei sensacional, mano. E agora aqui, mano, tem muito joguinho aqui, ó. Só que tem dois jogos aqui que eu não sei qual que é o melhor. Um é o Highman Legends e o outro é o Highman Origins. Qual que é o melhor Highman? O Legends ou o Origins? Põe pra mim no comentário aí que eu vou fixar no topo do seu comentário. Não morre não, né? O que? Os porquinhos, né? Os porquinhos é... Verdadeiro, mano. Só se matar. Só se matar. Mas quem que vai matar pra comer? Não, porque tem um homem que mora ali e ele mata também. Ah, tem um homem que mora ali e mata? É. Ixi. Ontem um dia eu vim aqui, o homem que um pouco tava aqui, ele disse que tava pra matar já. Ah, mas matou ou não? Matou. Matou um porquinho? Eita, peste. Olha aí, borracha. Chegamos na melhor parte da feira aqui agora, filha. Hora do pastelzinho. Olha o tamanho do pastel do Márcio, mano. Esse é maluco. Salve, Márcio. Márcio tá ali, tá milhão ali, ó. Ah, cara, é disso que a gente tá falando. Melhor pastel de Guarulhos aí, pai. Já se inscreva, deixa seu like aí no canal aí, ó. Que é uma maravilha esse aqui, mano. Você é maluco, mano. Vamos que vamos. Esse Play 2 aqui é quanto? 20 quanto? Esse é 400. É 400. Eu errei, né? Esse aqui preto, 300. Esse é 300. O prato é mais caro. Caramba, pai. E aí, irmão, você vai levar aqui os PSP? Deixa Deus tocar no seu coração. Meu, ainda tá pensando. Você ainda tá pensando. Quantos jogos tem aí? Deixa eu filmar antes que ele leva. Três jogos, mais quatro filmes. Tudo 50 reais. Três jogos e quatro filmes. Mas aqui é o quê? Feira do Rolo mesmo? Não é shopping, não? Tá péssima. 50 quanto o frete grátis? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que jogos que são. Show de bola. Tem uns filmes. É o PSP. Ele tinha dessa loucura, né? De vender uns filmes assim, mano. Quem curte isso aqui fica emocionado, mano. E eu não conheço nada. Meu negócio é Mega Drive. Falou de Mega Drive, eu entendo. Agora PSP é vida em perigo. Show de bola. Bom, não entendo nada. Não sei avaliar se tá no preço. Se vale. Eu não conheço. Então, bota a sua vida em perigo aí, ó. Aproveita aí que o frete é grátis. Agora, esse verde aqui é o falso? Esse aqui? É o piratinha? É o original? Ah, tá. Não, são dois verdes originais? É isso mesmo? Eu não sabia. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui joga sozinho, ó. Tá vendo? Ó lá, ó, gente, ó. Esse joga sozinho. Esse não joga não, ó. Ó, esse é o verdadeiro. Esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Então tá aí. Quanto que você falou que esse aqui é 350? Acho que ele tá ocupado ali, gente. Calma, confia. Esse é 350, você falou? Esse é 300. Show de bola. Um é 700, outro é 300. Confia. 800. Faz o U, pai. A chama aqui. Uma telinha LCD do Playstation 1. Monstra, pai. Olha que delícia, mano. O vendedor já falou umas quatro vezes que ela é alta. Só que eu não vou mexer no volume, não. Mas ó que da hora, mano. Ela é da Intel. Da Intec. Ela é super grande. Super gigante. Mano, que delícia de tela, mano. É uma entrada só. Essa daqui funciona na televisão simultaneamente? Confia, pai. Essa daqui, mano. E o da hora é que ela tem uma base embaixo. Isso que eu achei da hora. Porque a original eu não tenho. Eu tenho a original. Inclusive, vou deixar até o card aqui, ó. Da telinha LCD original do Play 1, mano. Olha que da hora, mano. Essa é muito louca, mano. Eu não sei afirmar, mas parece que a tela é até maior que a original, não, né? É maior, né? É maior que a... Parece. Eu não sei, mano. Rapaz, aqui tá uma oportunidade que, mano, a Feira do Rolo tá outro nível, né? Já vai junto com o Driver 2, né? Dependendo da oferta. Dependendo da oferta, né? Ah, é sem oferta esse Driver 2? Caramba. Então, vamos saber. Vamos pras cabeças agora, mano. Agora chegou a hora verdadeira do vídeo. Quanto que tá saindo uma telinha LCD do PlayStation 1 com o Driver 2, tudo bonitinho no Combo Pack? Ó, com o Driver dá pra fazer... Com o Driver. Não, sem o Driver, vai. Sem o Driver é 1,5. 1,5. Aí já vai com o Play 1 junto. Play 1 junto. Ah, então. Ô, rapaz, ó. Ainda bem que o frete é grátis, né? Já vem aqui, busca aqui. Já vem aqui, busca aqui, ó. 1.500 reais, PlayStation 1 branquinho, lendo o CD e a porra toda. Ler CD de música também, né? Tem que, né? Agregar valor. Tem que arrumar alguma coisa pra justificar o preço. Pra justificar o preço, né? Ler CD de Play 1, ler CD de música, né? Às vezes você tem um celular aí, mas o celular não toca a música. Ou multimídia. Ou multimídia, né? Logo é multimídia, né, mano? E tem o som alto, mas não ouvimos o som, mas tá valendo. E aí? Se for com... Esse aqui é 1.500. Junto com o CD aqui dá pra fazer o quê? 1.520? 1.650. 1.650. Se for levar só o driver, 1.680. 180. 1.650 ou 180? Gente, tá barato? Qual que é a sua opinião? Quanto que você acha que custa ou deveria custar uma telinha LCD do PlayStation 1? Põe no comentário. Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra-chave PS1 no comentário. É, caramba, é disso que eu tô falando. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque essa semana ninguém ajudou ainda. E você pode ser o primeiro. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.